Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos brincar com essa bichinha aqui, né? É uma câmera do Raspberry Pi, olha que bonitinha que ela é. Viram aí? Tá bem novinho, olha o negócio da lente. Beleza? É uma câmera, bom, oficial do Raspberry Pi, essa aqui. Nossa, essa aqui já é bem antiga, tá? Essa câmera deve ter uns 4, 5 anos. Bom, já tem câmeras novas no mercado, tá? Já tem algumas, tem a Noir, que ela é pra ambientes escuros. E temos também uma nova aí do Raspberry, que você tem uma lentezinha, uma bonitinha, é maravilhosa. Eu já vi alguns vídeos sobre ela, ela é realmente muito boa. Bom, olha só, vou mostrar pra vocês como montar essa câmera no Raspberry Pi. Nós já temos o nosso Raspberry Pi 4 aqui, tá? Isso é um de 4GB, mas serve pro 3 também. A conexão é a mesma, eles não mudaram, acho que desde o 1, então... Basicamente serve pra todos, basicamente se mandam todos igual. Vou desmontar, vou tirar o case primeiro. Bom, vou tirar também o cartão de memória aqui. Vai aqui no cartinho aqui. Vamos tirar o case também, pra gente poder montar aqui. No meu caso, o meu case tem uma abertura aqui. Vou mostrar pra vocês se a gente tem a segunda montar. Pra gente poder... Ah, gostou, né? Ficou mais fácil, né? Pra gente poder passar esse fio, esse cabo flat aí. Bom. Ixi. Agora sim. Pra gente poder passar esse cabo flat da câmera aí e poder montar, se quiser... Essa câmera no nosso Raspberry Pi, sei lá, você vai pregar aqui o que os caras tinham tentação de fazer. Porque você tem aqui o espacinho dele, aonde vai montar é bem aqui. E eu não sei ao certo o que eu quero que você fizesse. É dar um nó cabuloso no flat e colar aqui. Ou pôr em cima do ventilador e abafar o bichinho. Enfim. Tem uns designs que a gente ignora de vez em quando a magnificência dele, né? Que os caras... Será que eles têm na mente, né? Esse meu case é um pouco diferenciado. Ele tem a tapa de baixo e a tapa de cima dele. E aqui no meio fica meio preso, tá vendo aí? É meio diferenciado esse case aqui. Mas enfim. Ele é bonitinho. Eu gostei bastante dele, tá? É bem fácil de montar também. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Nossa câmera aqui, nós temos aqui essa parte... No meu caso, prata, né? E aqui azul. O prata é o conector. E lá no nosso Raspberry Pi, ó... Nós vamos ver... Nós conseguimos ver... Na verdade, o meu quebrou essa partezinha de plástico. Eu não sei se eu vou conseguir montar ele de volta. Eu já gravei os vídeos todos e... Enfim. Não vale a pena, né? Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Você vai conseguir ver mais ou menos, através da folga do negócio, que os nossos contatos estão aqui, ó. Né? Desse lado. Então, nós temos que fazer com que o cabo flat fique assim, ó. Nessa posição, né? A parte prata que nós temos os contatos dele aqui, ó. Tem que ficar assim, correto? Belezinha? Então, se é assim... Deixa eu medir como é que é assim. Eu tenho que passar o meu flat dessa maneira aqui. Olha só. Vou passar o flash dessa maneira. E agora, eu vou tentar conectar ele. Na verdade, bom... Se você tem que puxar... Deixa eu mostrar o errado, tá? Tem esse plásticozinho aqui, tá vendo, ó? Só que no caso, a gente vai montar aqui. Só que o meu quebrou. Posso fazer puxar ele pra cima um pouquinho. Enfiar o cabo. Eu acho que eu coloquei até ele errado. Eu acho que ele de bilhetário é assim. Enfim. Ó. Sacanagem grande, viu? E chuchar aí o seu cabo ali, né? Naquele espacinho que tem. Então, você puxa, põe o cabo e aperta de novo pra ele travar. Correto? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui no meu. Já tá tudo... Entrestecido na vida. Esse cachinho não deveria sair igual não tá saindo mais uma vez. Então, se eu saio assim, meus pésames. Mas eu acho que eu consegui montar ele sim. Na verdade, o que o meu quebrou, das duas travinhas que tem de cada lado, Quebrou do lado direito, né? E não quebrou mais nada. Então, aparentemente, deu pra montar. Ele tá preso, ó. Ele tá preso do ponto que eu consigo segurar pelo cabo flat. Aparentemente, tá todo reto. Tá? Tá bonitinho lá. Correto? Então, mais uma vez. Olhando aqui. Da onde tá o cartão de memória. Os meus contatos tem que ficar voltados pra cá. Beleza? Agora, eu vou simplesmente só fechar o case. Vou puxar aqui um pouquinho o cabo flat, tá? Pronto. Deixa eu arrumar meu fiozinho do cooler aqui também. E agora, a gente só fecha o case do jeito que tá. Pra poder a gente começar a trabalhar com essa câmera aí. Galera, nesse vídeo, enquanto eu fecho aqui, eu vou comentar com vocês alguma coisa. De como ele vai ser. Eu não vou ensinar vocês a colocar o Raspian no cartão de memória. O Raspian PaiOS, que eles mudaram o nome agora pra ficar mais bonito. Porque nós temos muitos vídeos no canal que já fazem isso. Então, eu vou deixar na descrição. Caso que você não saiba fazer. Como que você vai fazer pra poder colocar o sample acional no cartão de memória. Eu vou deixar também, não só uma opção. Como essa de colocar com o direito mais fácil, que é o Nubes. Como colocar ela no jeito que eu faço, que é o sample acional direto. E também vou deixar a opção de como colocar por SSH e VNC. Porque, na verdade, se bem que esse primeiro vídeo vai dar pra gente poder trabalhar... Seria melhor trabalhar com ele diretamente com a tela, tá? Obviamente, por motivo de gravação, não é o que eu vou fazer. Mas seria melhor trabalhar com a tela direta ligada no Raspberry Pi, nas séries HDMI. Mas, quem quiser trabalhar com VNC, não tá impedido, não. Pode. Eu vou, quando for pertinente, eu vou falar o motivo disso aí pra vocês. Vou colocar o cartão de memória aqui. Quando for pertinente, eu falo o motivo pra vocês do porquê que é melhor, tá? Então, eu vou deixar todos os vídeos na descrição aí. Como colocar esse sample acional aqui. É o respiro normal e o corrente, tá? Tudo que a gente vai fazer, eu vou fazer dentro dele. Então, se você já tem o Raspberry Pi funcionando, pode fazer com esse Raspberry Pi que tá funcionando também. A vantagem desse tipo de maneira que eu vou usar ele dessa vez, é essa aqui. A gente não precisa ter um sample acional específico, tá? E o próximo vídeo que vai sair no canal, eu vou não só testar a câmera como aprender a usar ele, mostrar como usa, fazer alguns programinhas em Python de como usar a câmera. Agora, eu vou também mostrar como transformar isso aqui numa câmera de vigilância ativada por movimento, beleza? Sem sensor de movimento, sem nada, tá bom? Então, vamos lá pro computador agora. Bom, e aí, agora aqui, no nosso computador, né? Tá lá a câmera conectada já. Tá lá, já, bom, cartão de memória eu não fiz pra vocês, mas, mais uma vez, é só assistir os vídeos antigos que nós temos. Vou deixar na descrição do canal, do vídeo aí pra vocês. Eu vou, eu poderia aqui abrir como com o SSH pra gente ver algumas coisas, mas, na verdade, vai ser mais fácil nós trabalharmos com o VNC hoje, tá? Então, eu vou pôr o meu IP aqui, eu sei que é, opa, 192.168.1.110. Já tem minha senha salva, já tive fazendo alguns testes aqui, beleza? E, bom, beleza, nós estamos aqui, então, no nosso Raspberry Pi, como se não tivéssemos logados quase, entre aspas, localmente. Então, eu vou usar o VNC, tá? Tô usando o VNC, beleza? Então, bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, obviamente, pra você usar o VNC, se você já não tá conseguindo ainda, não tá conseguindo usar o SSH, e também, pra usar a câmera, a primeira coisa que nós vamos fazer é um sudo raspconfig, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nós vamos vir na quinta opção, interface in options, tá? Nós vamos ativar a câmera, obviamente, nós vamos usar ela, ela já tava ativada no meu caso. Se vocês quiserem aqui na interface in options também, né, SSH e VNC também, pra vocês logarem remotamente, caso não esteja dando certo. Vocês fizeram o cartão de vocês aí, e colocaram o Raspberry Pi, e não fizeram mais nada. Eu não sei qual os vídeos que vocês vão assistir sobre o Raspberry Pi, que eu vou postar aqui abaixo, qual o procedimento vocês vão fazer. Então, eu tô mostrando como é que se faz por aqui, SSH e VNC, correto? Ativa os três, tá vendo? Tá ativado também. E... E... E VNC também tá ativado, tá? Todos os meus já estão ativados, por isso que não vai acontecer nada. Quando eu vier em Finish, no caso de vocês, que é a primeira vez, ele vai pedir pra reiniciar, tá? Como o meu já tá ativado, ele não pede, correto? Se vocês querem saber qual é o IP de vocês, ifconfig, e basicamente, o que não seja isso aqui, ó, 127.001, né, ou seja, ou o ETH0, que é esse aqui, ou o WLAN0, que a minha não tá funcionando, é porque... eu acho que é porque eu liguei no cabo direto e até desligou, estranho, mas enfim. Vai tá WLAN0 se for Wi-Fi e ETH0 se for o cabo de rede, que é o meu caso, tá? Então, se você já sabe o IP, conecta via VNC ou via SSH, bom, e via SSH vocês podem fazer. Só vai ser um pouquinho mais chato, tá? É... bom. E aí? Tô conectado, então. Ativei a câmera no RaspConfig. Agora eu posso começar a brincar. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mostrar primeiro pra vocês algumas coisinhas aqui que eu tenho, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse script aqui, já vou mostrar pra vocês. E dentro do desktop eu tenho essa pasta programas, que é essa pastinha aqui de fora, com mais 12 programinhas aqui. Esse script é o mesmo de lá, tá? Ah... bom, beleza. Vou começar pelo script, então. Vou deixar aqui abrir meu terminal, certo? Quando eu abro ele, nós estamos na pasta HomePy, beleza? É aqui que eu coloquei o meu script. Por quê? Vamos pegar o script pra gente ver aqui. Dar um cat nele só pra gente ver. Porque eu falei que ele vai postar dentro do diretório que ele tá. Vai procurar o diretório desktop e vai criar um arquivo chamado Fotoscript ou Vídeoscript, tá? Então, ele tem que estar... Ou vocês colocam no mesmo lugar que eu coloquei, beleza? Ou vocês trocam isso aqui. Ou deixam sem nada. Deixam sem nada. Ele vai criar no próprio diretório onde tiver o script, com o nome que vocês quiserem, beleza? Então, basicamente, esse script é um monte de besteira aqui. Dá um eco só pra escrever alguma coisa. Vai usar o Rasp Steel pra tirar uma foto. E o Rasp Video pra gente fazer um vídeo. Então, os dois tem um parâmetro menos O. Então, é Rasp Steel menos O. E o endereço, o lugar da foto, né? A direção da foto lá que vocês vão tirar. E no caso do Rasp Video, menos O também. Mesma coisa. Que é o local. Caso vocês queiram mudar a resolução, vocês vão usar então aqui, tá vendo? Essa linha aqui e a de cima é basicamente a mesma coisa. Eu só coloquei o seu modelo nome do arquivo, né? Que é Rasp Script Resolução, caso eu quisesse testar pra vocês. Com um Wide e um Height, pra você ajustar a resolução dele, tá? O Wide é largura, Height é altura. Então, vocês podem colocar aqui. Eu não cheguei a testar se vocês podem ir por resolução no vídeo. Seguir aqui com esse comando aqui. E outro detalhe. Eu não sei como colocar. Na verdade, eu não pesquisei. Porque vocês vão ver logo por que eu não foquei muito nisso aqui. Não sei como determinar o tempo que eu quero que eu grave aqui. Ele grava aqui, ele grava uns segundos, se não me engano. Tá? Então, eu não sei mudar o tempo disso aqui também. Mas deve existir. Creio eu, em algum lugar, em algum padrão. Eu poderia simplesmente copiar essa linha de código aqui. Escrevê-la aqui mesmo. Rasp Steel e menos O e tudo mais. Ia funcionar. Só que eu coloquei no script exatamente pra gente poder fazer os dois serviços. de uma vez só e ver o resultado. Correto? Então, bom. Ele tá tirando a foto agora. Ele tá fazendo o vídeo agora. Deixa eu abonar a mãozinha aqui pra você. Eu, pelo menos, pego a mão no vídeo. Vamos ver. Terminou. Certo? Tá aqui, então. Criou o arquivo. Aquele que tava aqui que eu apaguei. Esse aqui é o novo, tá? Então, a foto escrito tá aí. Meu filho colocou o boneco na frente da foto aí. Beleza? E aqui nós temos o vídeo também. Ó a minha mãozinha lá, tá? A câmera tá virada, tá? A posição que tá ali tá bem difícil, bem complicado pra que eu possa deixar ela bonitinha, ajeitada e tudo mais. Porque eu tô com um cabo no meio da minha sala pra dar na televisão. O outro cabo de rede tá lá do outro lado da sala. Então, tá um pouquinho na posição não muito legal o Raspberry Pi. Por isso que eu tô vendo só aquilo. Não tô vendo a mim diretamente, etc e tal, tá? Só por isso, beleza? Tá bom. Criou aqui, então. Criou aqui a foto dos bichinhos e tal. Vou deixá-los aqui por enquanto, beleza? E aí, agora vamos ver os nossos programinhas aqui. Então, eu tenho 12 programas. Cada um deles vai fazer alguma coisa, tá? Eu vou meio que pular já o primeiro programa. Não vou mostrar ele por enquanto. Vou passar direto pro 2, beleza? Mas eu vou chegar a mostrar e comentar rapidinho. Vamos ver aqui, então. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Beleza, já abriu os dois aqui. Olha só. Basicamente, o que esses programas estão fazendo, diferença de um pro outro, é só essa linha aqui, ó. Que o tirar foto tem e o visualizar não. Então, por isso que eu falei que eu nem ia rodar ele. Mas vamos lá. Você vai fazer o import do Pi Camera do tempo aqui. O tempo só pra dar um slip. Se você não quiser fazer um slip, eu acho que nem precisa dessa biblioteca aqui, não, tá? Só um programinho Python. Vou mostrar como criar a foto rapidinho, daqui a pouco. Criou uma variável chamada Camera. Coloquei ela igual a esse método aqui, o PyCam. Coloquei, né? Camera.startpreview. Faço ele dormir 5 segundos, fazendo o preview aqui. Então, eu vou ver um preview de 5 segundos. Daí, eu faço o Camera.capture e coloco aqui o endereço, que é onde eu quero, tá? Esse parâmetro aqui dentro é só o endereço, em aspas simples, tá? Pra pôr o endereço e no final o nome do arquivo que você quer, beleza? E eu faço um Camera.stoppreview. Olha só, por mais que eu esteja no VNC, quando eu vier aqui... Vamos maximizar isso aqui. Então, vamos ceder desktop programas. Quando eu vier aqui, então, vamos rodar, então... Bom, vamos ver como eu queria primeiro, né? Como é que eu queria ir? Eu posso vir aqui o nano e colocar o nome que eu quiser.py. e ele vai me criar um arquivo em branco, caso não exista. Se existir, ele vai abrir, tá? E aí, eu posso vir aqui... Cadê o Gianni? Aqui. Eu posso vir aqui e... Bom, escrever o que eu quero no arquivo, né? Ctrl-X pra sair e Y pra salvar. E aqui, ele pergunta o nome. Entre pra poder salvar naquele nome lá. Agora, eu tenho lá, ó... O nome que eu quiser é PY, tá? Tá aqui. Quem precisar de um vídeo sobre como usar o nano... Vou deixar na descrição. Vocês podem usar qualquer outro editor. Pode usar o Gianni, no caso aqui. Pode usar o que vocês quiserem. Deixa que vocês salvem com o formato .pi no final, tá? E pra rodar o programa, python espaço ponto barra e o programa que vocês querem, tá? Então, eu vou usar aqui o 2 logo de uma vez, pra tirar uma foto. Vou dar um enter, beleza? Agora aqui, tem uma particularidade. Se nós estivéssemos, é... Olhando pro Raspberry mesmo, lá na televisão, no monitor, ou o que seja. Olhando qual era a saída que tá tendo na HDMI ali, onde eu liguei o cabo. Ele ia abrir uma janelinha e mostrar um preview pra mim da televisão. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, fazer uma gravação separada pra mostrar isso pra vocês. Via VNC, ele não mostra esse preview. Mas, na televisão onde ele tá ligado, ele mostra o preview, entenderam? Então, por mais que o preview esteja sendo feito e esteja sendo mostrado na televisão, aqui no meu VNC, ele não mostra. É a única desvantagem da maneira como eu escolhi gravar isso pra vocês. Mas a qualidade do vídeo fica melhor. Então, lembrem-se. Todos esses programas aqui, ele tem o preview. Então, todos esses programas aqui, vai fazer o preview lá na televisão ali. Só que nós não estamos vendo ele por causa do VNC. Porque nós estamos usando o VNC. Isso aí, eu acho que tem a ver com a câmera e como o Arduino trata a câmera. Porque de nenhuma maneira a gente consegue ver isso aí, tá? Bom, vamos seguindo a história aqui então. Tirei aqui uma foto. Foto script, vídeo script era aquele script que a gente rodou primeiro. E que tirar foto é exatamente... Não, uma foto, né? E tá aí, é bonitinho, tá não sei o quê. Tá salva. Resolução tá em 360% de 768, beleza? Eu acho que essa resolução tá pro padrão. Eu não mexi em resolução ainda. Então, vamos pro próximo script. 3, girar a foto. Bom, veio a calhar desse... Dessa câmera tá desse jeito ruim. E a foto tá virada, correto? Tá virada pra sentido anti-horário 90 graus. Antes tava pior, tá? Quando eu tava testando, tava 180, né? Então, nós podemos vir aqui... Deixa eu abrir aqui o 3, então pra gente ver. Entre o 2 e o 3, o que que mudou aqui? Mudou só essa linha de código, tá? O resto é absolutamente idêntico. Bom, todos vão mudar o nome. Também não vou ficar repetindo isso pra frente do vídeo, não. Tá? Todos vão mudar o nome pra ficar bonitinho, pra ficar fácil. Pra não salvar, não sobrescrever as fotos, tá? Se não sobrescreve. Mas bom, tirando o nome que sempre vai mudar pra cada arquivo. Só mudou isso aqui. Só que no caso agora eu não quero 180. Eu quero 270, creio eu. Pra poder ficar na orientação correta pro jeito que a minha câmera está ali, tá? Então vamos aqui rodar o programa 3. Python.espaço.barra e o nome do arquivo. E beleza. Mais uma vez, infelizmente, nós não estamos vendo o preview. Mas o preview acontece em algum lugar, de algum jeito. Girar foto. Vamos ver se deu certo. Opa. Girou errado. Então, eu acho que o que nós queríamos fazer aqui seria colocar 90 graus. E pra teste, eu vou só simplesmente rodar o script mais uma vez pra vocês verem que ele não vai criar outro arquivo. Ele vai me sobrescrever esse arquivo aqui, tá? Olha só. Já ficou legal. Beleza. Então, eu tenho que nesse meu caso, rodar 90 graus, tá? Bom. Então vamos lá. Tirar foto que eu não estava rodacionando, estava assim. E girar a foto. Estou girando ela antes de tirar a foto. Ele continua com a minha mesma proporção, só que gira a foto pra mim. Legal, né? Bom, e aí, dentro disso, se vocês perceberam, do 1 pro 2, ele só não salva o arquivo, o 2 está salvando o arquivo. Basicamente, a câmera é isso aqui, não é mais nada. Do 3 em diante, ele basicamente está fazendo o seguinte, eu estou mostrando efeitos diferentes pra vocês. Então, se você só queria testar a câmera, se ela está funcionando, ou aprender como é que tira uma foto usando o Python, por aqui, acabou. Daqui pra frente, eu vou sempre estar mudando só uma linha de código pra mostrar quais são os efeitos que essa câmera tem, tá bom? Se você tiver dúvida, quiser conhecer, ver também, continua aí. Então vamos lá. Nós paramos o 3. Vamos pro 4. Deixa eu já fazer um negócio aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Vou ter com o Jean. Tá, vamos fazer o 2 aqui, vamos fazer o 3. O 4. O 4, ele, basicamente, vamos dizer assim, ele... Não é que eu troco uma linha de código, eu adiciono uma linha de código. No Camera Start Preview, eu só faço, coloco como parâmetro esse alfa aqui, tá? E esse valor que eu quero. Pode ser de 0 a 255. Esse aqui, esse alfa, eu não sei muito bem o que é, mas enfim, é um parâmetro que estava lá. E agora nós vamos rodar ele pra gente ver a diferença da foto, tá? Então vamos aqui rodar o alfa e vamos comparar o alfa com o tirar foto normal. Então, olha só, esse aqui é a foto com alfa. Aparentemente tá normal. Vamos mexer no parâmetro se a gente não achar a diferença. É, aparentemente tá normal. Tá um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês conseguem ver pela edição, renderização, compreensão do YouTube. Tá um pouquinho diferente. O Burst, eu vou pôr um slip menor, só pra demorar menos aqui, tá? O Burst é basicamente aquele negócio, você pega uma câmera digital, aperta, segura o botão, até os celulares fazem hoje em dia. E ele tira um monte de foto seguida. Como nós não temos o botão aqui, ele vai dar um slip de dois segundos pra poder tirar as fotos, tá? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou rodar esse programa, vou ficar balanando o braço que nem Boba Alegre, pra ver se pega fotos diferentes. E a gente vai olhando as fotos do Burst aqui e também vendo como acontece. Então fiquem olhando por enquanto até mostrar as fotos aqui. Os arquivos aparecendo na tela, um por um, são cinco arquivos lá, né? Eu coloquei aqui, então, basicamente eu coloquei dentro de um loop pra tirar a câmera, fazer o capture, ó. Então for I em range de cinco, ele vai rodar cinco vezes, começando com I é igual a zero, tá? Vamos lá. Vou começar a rodar. Vou balançar o braço aqui. Vamos ver se vai pegar fotos diferentes do meu braço, ó. Burst zero, Burst um, Burst dois, Burst três e tem que vir mais uma. Burst quatro, beleza. Então olha só, o Burst zero, abre a mão lá atrás, ó. Zero, um, dois, três e quatro, tá? Bom, um exemplo burro só pra vocês verem, tá? O seis, o que que é? Fazer um vídeo, tá? Em vez de a gente usar, então, o Start Capture, que é pra tirar uma foto, Start Recording. E aqui, ah, bom, Stop Recording, né? Ah, nós, ah, damos um script de cinco segundos, que é o que eu creio que ele vai gravar. Cinco segundos, tá? Então vamos deixar assim por enquanto, vamos ver se é isso. Depois nós mudamos os segundos aqui pra gente ver. É, o resto basicamente igual também, não muda muita coisa. E vamos rodar, então, o nosso número seis. Gravou. Não acho que tem cinco segundos, não, mas enfim. É, tá aqui. Mais uma vez a seção H.264, né? E também grava esses cinco segundos lá, ou esse um segundo lá, que mostra que o mesmo script grava. Parece que é o mesmo tempo, né? Pelo menos a gente sente que é o mesmo tempo ali, o VRC não tá nem mostrando. Se nós colocarmos aqui, então, um, vamos ver o que acontece. Vamos ver se muda o tempo que nós gravamos. Aparentemente, não muda. É, então, é, muda sim, tá? Esse tempo que está em sleep aqui, ó, vai mudar. Mas eu não sei se chegou a ser, bom, não chegou a ser cinco segundos igual tava, não, tá? Vocês podem medir com esse tempo aí pra cronometrar e ver quanto que dá. Obviamente, também podemos mudar a resolução da câmera aqui pelo Python, tá? Então, eu coloquei essa resolução aqui, 25,9... Então, na verdade, esses programas aqui estão no site do próprio Raspberry Pi, tá? Então, eu só copiei de lá e eles colocaram essa resolução aqui. Não sei por que cargas d'água, mas enfim. O comando que você vai usar é esse câmera resolution. Eu não sei o que serve esse frame rate aqui, beleza? E você vai setar a resolução antes de fazer o preview e o capture. Basicamente isso, nada mais, certo? Então, vamos aqui rodar o número 7 pra gente ver. Aí nós vamos comparar o 7 com o primeiro, o... Bom, basicamente é um J1, né? Resolução. Vamos ver aqui. Olha só. Aqui em cima mostra, ó. 25,9,2,6,5,1,4,4. Se nós... Opa! Volta aqui. Parece que o screw ia dar zoom e não deu. Bom, nós podemos dar aí um zoom 61% e, bom, não tá tão horrível, né? Agora, em contrapartida, se nós pegarmos... É tirar foto, né? Essa mesmo. E com a resolução mais baixa, ele já tá com um zoom 60%, né? Se nós tentarmos dar zoom... É, não fica tão horrível, não. Mas eles vão só dar foto. A câmera mudou um pouco. Dá pra perceber, não é um lance muito sutil aqui. Mas, enfim, se você quiser diminuir a resolução o suficiente pra, sei lá, vai ser uma câmera com cartão de memória pequeno, ou você precisa de fotos menores, você vai diminuir aqui, beleza? Vamos passar pro 8. O 8 é bem legal e o 8 nós vamos gastar um pouquinho de tempo a mais, tá? Quando nós fazemos o Camera Start Preview, nós vamos abrir, então, usar, então, esse metro camera. Annotate Underline Text, beleza? Também teremos o Annotate Text Size, Annotate Background e Foreground, tá? O texto que você vai querer que apareça, ele é aqui. Eu não achei com muita facilidade se a gente pode mudar a posição desse texto, infelizmente. Mas, bom, a gente pode mudar o tamanho dele. E vamos lá, vamos rodar aí pra gente ver, então, primeiro desse jeito. Vou até deixar aberto aqui. Não vou nem fechar esse programa por enquanto. Vamos rodar o 8 pra gente ver o que que acontece, o que que é esse texto aí. E vamos ver o que que é o texto, então. Olha lá, ali em cima, o Garcia explica, beleza? Se nós viermos aqui agora... Bom, deixa eu comentar só uma coisa aqui. Abre de novo. Tá pequenininho e tá branco, tá? Não é? Se nós viermos aqui, então... Já vou comentar os três de uma vez só e mostrar. Pra gente poder ver. O que que eu vou fazer, então, aqui agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele ficar desse tamanho, que é 150. Eu acho que o padrão é 50, se não me engano, tá? Se não me equivoco. Vamos mandar o background, ou seja, em volta da letra ficar azul. E a cor da letra, eu vou colocar amarelo. Também é basicamente o exemplo que tá no site do Raspberry Pi. Não mudei nem as cores. Mas, enfim. Só pra gente testar e ver as possibilidades. Mas, não faz tanta diferença assim, né? Ele terminou... Opa! Eu rodei errado. Eu rodei brilho, né? Deixa eu rodar de novo o texto aqui. Perdão. É... Ah... Para, para, para... Não foi. Olha como ficou diferente, né? Então, a gente pode trabalhar com essas cores aí. Esse amarelo aqui, eu não achei amarelo, mas tudo bem. E, bom... A gente pode escrever texto. Como eu disse, infelizmente, uma coisa que eu realmente queria era poder escolher a posição nesse texto na tela, mas eu não achei como, mas provavelmente deve ter algum câmera notate, underline, algo. É... Eu coloquei em 70, porque um dos testes que eu fiz ontem, que estava de noite, com a luz ligada, 70 dava uma... Uma... Diferença grande. Como vocês viram que eu já rodei aqui, eu não vou rodar de novo, não, tá? É... Vamos abrir aqui o brilho, então. Olha como está bem mais clara a imagem, como com qualquer outra que a gente compara, né? Essa aqui seria a normal, aliás, a com um tal de alfa, né? Mas, enfim... A gente pode trabalhar com brilho, pra gente poder modificar a nossa foto, uma foto melhor. Se você vai fazer uma câmera estacionária, que não sai dali... É... Não tem nenhum tipo de sensor pra você saber a luminosidade. Você pode ir configurando pra ficar legal, certo? Efeitos, tá? Efeitos, também, do mesmo jeito. Camera.Image entrar na Efect. Você vai colocar, entre parênteses simples, aqui, qual o tipo de efeito que você quer. Esses são os tipos de efeitos possíveis que você pode escolher, tá? E, bom, vamos rodar, então, pra gente ver lá. É, basicamente, aquela brincadeira de Instagram, né? Você põe efeito na foto e fim de conversa. Não tem muito o que dizer sobre isso, sobre efeito. A não ser o fato de que você possa escolher várias coisas diferentes aqui, vários... Enfim, efeitos diferentes. Então, negativo ficou muito escuro. Ontem tinha ficado legal pra caramba, né? Testar o negativo aqui. Vamos tentar, então, esse cartão pra ver se fica legal. Só pra gente ter uma coisa útil no vídeo. É... Mas ontem, de noite, né? Tinha ficado legal o negativo. Foi até por isso que eu deixei ele ali pra gente fazer hoje. Como o cartão não mudou muita coisa também. É porque o Luciano tá fazendo errado mais uma vez. O Luciano tá complicado hoje, né, Luciano? Perdão. Efeito. Agora. Tinha rolado um 11 com a exposição. Efeito. Então tá, cartão. Olha que legal. Efeito bonitinho, assim, e tal. Vamos voltar lá pro negativo, porque eu acho que ia ficar legal. Negativo. E pronto. Deixa eu fechar aqui. E terminou o negativo. Aí, a foto negativo também. Você pode aplicar os efeitos que você tem aqui, tá? Nesse programinha em Python, beleza? Você pode testar todos, ver eles bonitinhos e tal. O que eu tava rodando antes ali, vocês viram a exposição. Então, a exposição é o tipo de luz que você vai ter, né? Você pode pôr, então, por exemplo, anti-chic, fireworks, fogo difícil, FPS fixo, muito longo, praia, neve, esporte, foco, holofote, né? Luz traseira, modo noturno. Vamos pôr um night aqui, tá um pouquinho escuraçado. Eu não acho que vai ser perfeitamente bom, não. Eu tava usando o install de beat, que ele falou. Ontem também dá pra ver alguma diferencinha melhor. Se bem que a gente viu uma diferença, mas ficou ruim, né? E vamos rodar a exposição aí de novo. Então, teoricamente, a nossa foto deveria ser desse jeito aqui, né? Só pra gente lembrar como referência. E com a exposição de... Modo noturno, é isso mesmo? Poxa vida, hein? Não mudou nada. Quase nada, né? Vamos tentar outro efeito pra gente poder... Eu salvei o arquivo? Salvei. Pra gente tentar... Só ver se dá alguma diferença, algum que me mostre alguma diferencinha legal. Esse da praia, eu acho que ele... Diminui bastante a exposição, porque a praia é um lugar que costuma ser claro, né? Então a gente não quer... Ele abre bem rápido o obturador. Exposição... É, tá aí. Ficou mais escuro, né? Tá vendo? Então você pode mudar a exposição aí, tá vendo? Essa é a nossa foto normal, original. Essa é a nossa foto com exposição. É, você pode estar rodando aí... Ah... Colocando a exposição que você quiser, pra testar, tentar melhorar a sua foto, tá? E o balanço de branco também, mais uma vez, é o mesmo esquema, né? Ó, podemos utilizar esses daqui. É, vamos testar o balanço de branco. Vamos ver o que vai mudar aqui. Isso vai ficar muito diferente. Ontem de noite, como eu disse, tinha ficado... Tinha andado diferente pra gente poder notar e ver isso aí, né? E hoje, vamos ver o que que acontece. O balanço de branco. Tá aí. É, quando você coloca... O que a gente colocou aqui? Nós colocamos lâmpada incandescente. Ele fica desse jeito aí. Por exemplo, se eu vier aqui agora, então, e pedir uma lâmpada de tungstênio. O que que vai virar? Vamos ver. É... Tungstênio. O que que é que vai virar? Basicamente, nada, né? Então, eu não quero ir com o Tungstênio, não. Você vê que eu acho que o Tungstênio seria uma lâmpada incandescente, um beflorescente, se mora alguma coisa. É, mudou mais ou menos. O azul ficou diferente, né? Agora eu queria uma coisa legal, uma coisa que desse pra gente ver, assim, nossa! Sunlight, vamos ver. Então, a luz do sol, é, parece que ficou normal lá. Vocês repararam também que muitos desses métodos tem um tal de alto, né? E tem um tal de off também. Bom, é isso aí. Pra gente poder brincar com o Python com essa câmera, é isso aí. Não tem muito mais o que fazer, tá? É basicamente isso. Então, você vai criar o arquivo aqui nano, nome do arquivo .py, depois você vem aqui, python.barra, nome do arquivo, pra rodar ele. Os programas são esses. Pra variar, vão estar todos eles disponíveis pra você com download direto do meu mega. Sem 500 cliques, sem muita frescura. Vai clicar no link, é o mega direto, tá? Então, todos disponíveis lá, vai estar zipado, bonitinho. Como sempre eu faço. Bom, galera. Vocês viram como é que faz aí. Como é que a gente começa a trabalhar com câmera no Raspberry Pi, que a gente pode fazer. Manualmente, obviamente. Fiquem ligados no canal, porque eu vou trazer um outro vídeo pra fazer isso ser útil de verdade. Pelo menos, por exemplo, usar como câmera de vigilância acionada por movimento. É extremamente fácil, extremamente simples. Só que pra ser estudo, é um pouquinho chato e limitado de fazer. Mas é bem pouquinho mesmo. Não é difícil não. Qualquer pessoa consegue fazer. Tranquilo? Então, bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado aí, que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.